Esse é o Didi Cauê, do vermelhão pro mundo tá Piranha, piranha, piranha já tá sabida, tá sabendo até dizer Se o barulho é da mil e do que a fricato em OMT O roco do motão é demonstração de poder Vem toda produzida, já sabe qual é o procê Bota a buceta na garupa da MC Ela viu o menor passando, é passadão de multistrada Louca ela ficou, se sentiu interessada Bom que ela tá com a amiga e hoje as duas saem felizes Uma mão tá na mi duzento, tá monta na tag x Vai ser ruim, ia comer as duas até de PCX Uma monta na mi duzento, tá monta na tag x Uma monta na mi duzento, tá monta na tag x Esse é o Didi Cauê, do vermelhão pro mundo Piranha, piranha já tá sabida, tá sabendo até dizer Se o barulho é da mil e do que a fricato em OMT O roco do motão é demonstração de poder Vem toda produzida, já sabe qual é o procê Bota a buceta na garupa da MC Bota a buceta na garupa da MC Ela viu o menor passando, é passadão de multistrada Louca ela ficou, se sentiu interessada Bom que ela tá com a amiga e hoje as duas saem felizes Uma monta na Mi 200, outra monta na Tag X Uma monta na Mi 200, outra monta na Tag X Uma monta na Mi 200, outra monta na Tag X Vai ser ruim, ia comer as duas até de PCX Vai ser ruim, ia comer as duas até de PCX Uma monta na Mi 200, outra monta na Tag X Uma monta na Mi 200, outra monta na Tag X Uma monta na Mi 200, outra monta na Tag X Esse é o Didi Cauê, do vermelhão pro mundo O Didi Cauê, da mamãe, eu nunca gabinhar O Didi Cauê, da mamãe, eu nunca gabinhar